Graças a Deus, Deus colaborando conosco, você vê, choveu bastante ontem, atrapalhou a nossa montagem, que vai ficar pronta hoje até meio dia, mas graças a Deus, Deus agora a tarde deu um tempo bom, conseguimos fazer a montagem, os bombeiros compreenderam isso aí, chegaram mais tarde para a vistoria, foi aprovado pelos bombeiros, tudo certinho, documentadinho, tudo organizado. O pessoal das barracas já estão aí, o som da tocando, o anjinho está cantando já, então quer dizer, só a população vim prestigiar o nosso carnaval, vai ser uma festa de família, e estamos aí, prontos para atender toda a população do Graças, e todos os vizinhos, igual eu vim falar ali já, Altaraguaia, Primavera, tudo é presente no nosso carnaval aqui, isso é muito importante para nós.